Oi gente, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Está indo lá no atacadão das malhas e vou estar mostrando para vocês, tá bom gente? Vamos comigo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Esse trabalho é muito enorme! E aí Amém Música 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 Gente, essa loja que eu estou aqui é incrível Muita coisa barata Um ótimo Atendimento, muito boa Eu não estou falando nas outras lojas Para vocês, porque está muito Barulho lá fora Olha que coisa linda, gente Isso aqui, ó Para menina Variedade De tênis Olha só, pode se usar De qualquer forma Olha que look Olha isso também Está maravilhoso, gente Swellen Swellen comprou a loja inteira, gente Ela está se esbaldando Olha que lindas Essa bolsa aqui, gente Maravilhosa Adorei Mas é para criança, né? Olha isso aqui Eu não vou mostrar mais para lá Porque tem muita gente Eu não vou mostrar as pessoas, tá bom? Música Eu não vou mostrar as pessoas, tá bom? 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 Música Eu não vou mostrar as pessoas, tá bom? Música Música Bom, gente Fui lá no atacador das malhas Vou levantar um pouquinho aí Para vocês poderem pegar Eu comprei algumas coisinhas Para mim, eu só comprei Dois negocinhos Comprei para mim, ó Esse vestido, ó Quem não vai gostar muito Vai ser o meu esposo Ele vai achar que esteve muito tampado Mas eu acho que para a minha idade, né, gente? Tem que ser assim Eu achei ele bem bonitinho Se der, eu vou experimentar E vai estar com vocês, tá bom? Comprei também, ó Esse vestido longo aqui, ó Bem bonitão Uma estampa legal Se der aqui, eu vou experimentar os dois Para vocês verem Agora, gente O resto das roupas Eu não vou mostrar E eu acho que eu perdi o cinto do vestido Ai, meu Deus Tem duas bolsas que eu não vou mostrar Porque são presentes Esse aqui é presente para o bebê de uma amiga minha Então eu não vou mostrar Tá? Quando eu for entregar a ela Se ela quiser mostrar E ir com ela Tá, gente? Vou ver se eu encontro o cinto do meu vestido Ele veio com o cinto Parece que eu perdi o cinto, gente Se foi, tá bom Que foi lá na minha irmã É só eu ligar para ela E ela guarda para mim São muito lindinhos os presentes que eu comprei, gente Muito bonitinhos Pelo que eu não posso mostrar Nenhum deles Aí o cinto já era mesmo Vou ter que ligar ela para a minha irmã Para ver se ficou lá Eu passei na casa dela Ah, tá aqui Achei Tá dentro da outra bolsa Olha, gente Ó, bonitinho Eu vou experimentar aqui E vou mostrar com vocês como ficou Tá bom? Todos os dois Olha que gracinha esse, gente Muito bonito Não fechei até em cima Porque não tem ninguém aqui para abrir para mim Eu vou ficar com fobia, gente Eu não gosto de tentar tirar nada E não conseguir Eu fico muito nervosa Como é que é aí em cima, ó Que gracinha Muito lindo Depois eu levanto para vocês verem Como que é em cima direitinho Esse aqui eu aperto o quanto eu quiser Tá vendo, gente? Que fofinho Não é lindo? Deixa eu levantar um pouquinho Ai, que saiu Vê se ele não é fofo, gente Olha que graça Só atrás Como eu disse Eu não vou mostrar, né? Porque é só um pouco, ó Que ele não está fechado direito É lindo, né? Eu adorei Eu vou mostrar o outro também para vocês, tá bom? Gente, olha esse também Que lindo, olha Não é lindo? Eu vou subir ali para vocês verem Verem a parte de cima Não, melhor Abaixar isso aí Olha, gente Isso não é fofo Muito fofinho, né? Eu gostei bastante Gente, lá é muito bom O Feiro das Malhas Fica lá em Duque de Caxias Na Vida Brasil E é muito bom Muito bom mesmo Tem muitos preços baratos Tem caros também, claro, né? Por exemplo, esse vestido aqui Foi mais ou menos Foi R$100 O outro também foi R$100 Muito lindo Eu adorei Todos os dois E... É muita loja Muito Eu filmei um pouquinho Para mostrar para vocês Porque estava cheio demais E a gente não pode filmar as pessoas Então eu filmei só um pouquinho De algumas lojas para vocês Tá bom, gente? Aí eu comprei nessa loja Aqui, ó Deixa eu ver se eu coloco Ó, essa daqui Comprei Ah, tá Essa daqui é a mesma loja É do mesmo dono São duas lojas diferentes Mas o dono é o mesmo Comprei nessa daqui, ó Todas elas são ótimas Muito bom Gostei bastante Então, gente Esse foi o meu vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like Deixe seu comentário Deixe seu canal Se você ainda não for inscrito Ative as minhas notificações Para não estar perdendo Nenhum vídeo novo É... E convide os seus amigos e familiares Para estar também me acompanhando Para me poder ganhar Logo as minhas horas Tá bom, meus amores? Um beijão E até o próximo vídeo Tchau 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 E é que estou cerca, quando quero de uma vez decirte adiós, mas não é Meu coração é bem, bom, bom, bom Meu coração é bem, bom, bom, bom Meu coração é bem, bom, bom, bom